Seu jeito de mostrar foi tudo em vão É o retrato dessa solidão Baita relato de superação Não, 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 como vamos lá Como? 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 Um anjo correto Mas se calhar se o primo viesse não fazia tanto Final salva muito lento Como? 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 Consciente de que va a pasar No tengo excusas para dar Sé que duele pero quiero más Quedaron ganas Quedaron ganas Quedaron ganas De ti De ti De mi memoria es que ya estaban enterradas Bajo noche y alcohol Bajo noche y alcohol Pero todo se olvida al recibir esa llamada ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás mi amor? Ya lo sé, ya lo sé No existe sentimiento Que valga el dolor Ya lo sé, ya lo sé Si se apagan las luces Se pierde el color Quedaron ganas Quedaron ganas Quedaron ganas De ti De ti Quedaron ganas Quedaron ganas Quedaron ganas Quedaron ganas De ti De ti De ti Me perdí siguiendo Todas tus huellas En la oscuridad Me perdí siguiendo Todas tus huellas En la oscuridad Me perdí siguiendo Todas tus huellas En la oscuridad Ah Tenta 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 Não, não, não Obrigado. Quando estamos solos, tu e eu, começa a acontecer algo mágico, ninguém controla o que sente. Regresemos ao nosso presente, nademos contra a corrente, se o destino nos pôs de frente, pois tem que ser. Quero que podes entenderme, mas me cuesta convencerte, de que valer a pena, mas me cuesta convencerte, de que valer a pena, que valer a pena, porque você só humilde com uma motivação. Não, ninguém controla o que sente Que horas são? 2h37 A hora de ir para casa dormir Já entendeu? Já estou aqui Mesmo quando se acessam Mas eu estou aqui São aqui UIT 2h52 Nas mート peng Seth Vamos nadhar Para você Coupou Números Tchau. 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 Tchau.